E uma refinaria de cocaína foi encontrada pela polícia civil em Tanabi. Durante a investigação realizada ontem à noite, equipes identificaram uma casa e localizaram três suspeitos deixando o local. Quando abordados, eles deixaram cinco quilos de cocaína e fugiram. Na casa, os policiais confirmaram que tinham uma refinaria da droga. Foram localizados produtos químicos, prensa, tambores e outros apetrechos utilizados para o processamento da cocaína. Um dos suspeitos foi localizado, mas não há informações sobre prisões. Policiais civis de Mirassol, Tanabi, Monte Aprazível, Nipoã e Macaubal participaram da ocorrência.